Durante a cerimônia, Michel Temer foi homenageado com a comenda do mérito industrial, maior honraria concedida pelo sistema industrial em Goiás a personalidades e instituições por serviços relevantes prestados ao Estado e ao país. Mas eu quero dizer com muita franqueza que esta reunião e esta homenagem que eu percebo sinceríssima, mostra que o meu café ainda está quente. Para o presidente da FIEG, Pedro Álvares de Oliveira, as medidas da gestão do presidente Temer foram fundamentais para a melhoria do ambiente de negócios no Brasil. A modernização da legislação foi fundamental, atraindo novamente os olhares dos investidores para o Brasil e estimulando o resgate dos empregos em nosso país. Somando-se ainda a liberação do FGTS e do PIS aos trabalhadores, recursos que alimentaram o mercado interno e fizeram a roda da economia girar mais forte em um movimento crucial e um momento crucial à retomada do crescimento. O discurso do presidente Michel Temer lembrou realizações importantes de sua gestão. Temer destacou que decisões foram tomadas com foco na retomada do crescimento econômico, como a PEC do teto dos gastos e a modernização trabalhista. No dia que nós lançamos e remetemos ao Congresso Nacional a modernização trabalhista, nós fizemos uma solenidade em que falaram seis ou sete centrais sindicais e seis ou sete federações de comércio, indústria, serviços, etc. Então, isto foi com uma suavidade também extraordinária, tanto que modernizamos a legislação trabalhista geradora daquilo que os oradores disseram. Sandro registrou um milhão de empregos este ano. Além do presidente Michel Temer, também estiveram presentes na cerimônia o governador de Goiás, José Eliton Jr., o governador eleito, Ronaldo Caiado, e o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. De Goiânia, Gabriela Noronha.